Fala aí rapaziada, tudo beleza com vocês? Bora lá, fazer o desenho de GVG? É, cara, eu tô com o nariz ruim de novo, mas é porque esse final de semana foi meio tenso pra mim, porque eu não tava em casa, também tive que cuidar da minha sobrinha sozinha, sem ninguém, tá ligado? Aí, além de ter ficado exausto, eu não consegui farmar tanto quanto eu queria, mas eu também não tinha tanto recurso assim mesmo, pra vocês terem uma ideia, aqui ó, as Leafs, eu tava, antes do começo dos farms, né, da semana passada, ou retrasada, não lembro, eu tava com 160 Leafs, agora sobraram 20, então, é, eu fiz o possível, né, pelo menos eu fiz o possível. Então, vamo lá, espero que não seja nada muito difícil, porque, veritas, nem sei se é uma guilda muito forte, deve ser, porque olha só a bordinha. Ah, cara, por quê? Ele só tem a classificação global, o terceiro lugar da classificação do chefe global, só isso. Trigésimo sétimo lugar na lista de melhores guildas. Ah, olha, que doideira. Eu não gostaria, não iria de, de, de boneco Bruiser contra esse, contra esse time não, velho, caraca, que doideira. Mais ainda, eu posto algum vídeo, ela tomou, cara. Pelo visto, tá dando certo esse time, né? Sei lá, velho, eu fico meio, eu ficaria meio, meio assim, de jogar com esse time assim. O problema de estripa é que se essa área tiver de, de resistência, eu não vou estripar ela nem se eu quisesse muito. Mas aqui, ó, eu iria assim, ó. O suporte. Igual a gente tava indo, mas eu não iria com, eu não iria com Bruiser, não. Eu iria assim. Que aí não tem contra-ataque, né? Embaixo é mais tranquilo. Mas eu acredito que sim, né? Sempre quando eu falo isso, eu acabo me ferrando. As lutas que eu acho mais, que eu acho que vão ser tranquilas, eu acabo me ferrando. E as lutas que eu acho muito difíceis, acabam sendo mais fáceis. Eu vou ter um caminho, por a glória de Corlin. Em vez de colocar um artefato só de... sei lá... Eu não vou cair. Não estarece. Eu não vou cair. Em nome da luz da luz. Você quer me tentar? Você quer morrer? Ele vai distribuir olan코 antes, quase que vai unconscious. Eu vou cair apal 31 animais. HOPE! Ini fica. Esta é a única hora. Justiça só oar. Colocidade para derrotar minha dança. st 16 A luta é dinheiro, sendo que não está? Você já saiu do esconderijo. Vou usar assim. Tô nem aí. Vou curar meu crau. Um pouco louco. Vamos! Se você está pronto, vamos! Prepará-se! Você tem um pedido para pôr minhas costas. Apenas não foi. Não se preocupa. Fulgão. Vou acabar. Você é a sua? Você está pronto? Você está pronto! Você está pronto! Você está pronto! Se você está pronto, vamos lá. Focante. Se você está pronto, vamos lá. Focante. Você quer me tentar? Você quer me tentar? Ainda não vai ter dano. Você não vai vir a dano com nós. Você não vai vir a dano com nós. Você não vai vir a dano com eles. Você não vai vir a dano com eles. Fique com medo. Luminoso. Glória. Não venha perto de mim. Você não vai vir isso. Você não vai vir a dano com eles. Um desculpa. Você não pode vir a dano com os inimigos. Você não vai vir a dano com os inimigos. Eu vou vir a dano com quem? Devo ter dano com os inimigos e todas as esperanças. Ei, a dano com você. Vou pegar uma dana com eles. Eu estou por sua parte. Eu gostaria... Você está? Estou no direito. Estou no direito. Estadustia. Eu vou matar a Tenebra ali, que é a Tenebra não, a Iséria que é o mais complicado. É a mais chata daqui, porque ela tem controle de grupo. Enquanto o carinha ali estiver vivo, a Menina vai curar. Essa relacionamento malvado não vai ter mais foco no Heimann. Eu amo essa peça. Os crianças das estrelas serão salvados. Eu não vou matar a Tenebra. Tenha um ponto de olho. Talvez você resta em paz. Aqui é assim, velho. Eu queria levar um stripper. Será que dá ruim se eu fizer assim? Não, o problema é... Fazer o seguinte. Vou de área. Vou de área, não. De Yurra. Não! Yurra já estou colocando. Caraca, velho. Ela não é assassina, essa mina? Essa mina? Aqui, ó. Freira. Por mais que a... Sininiclimp... Ela só limpa um buff. Vou embaixo. Embaixo eu vou de roana. Veio! Veio! Vem, aqui daria pra usar a... 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 Prontinha, velho. Só que eu não quero arriscar, não. Aqui pode dar muito ruim. Deixa eu fazer assim, tá ligado? Será que dá muito ruim? Porque aqui... Como é que fala o nome dela mesmo? Olha só. Legal, né? É sempre assim, velho. Aqui, a land ficaria muito mais fácil. Muito melhor pra jogar. Não levaria contra-ataque. Atacaria toda hora por causa dos buffs. Melhor ir pelo safe, né? Vamos de land. Vamos de land. Aqui. Vamos pelo safe. Ah, eu vou lá e perco. Você está trombando. Tromba com peira! Se você deseja... Não, ela não estripou o escudo? Tá bom. Por nosso reino. Queria que ela tivesse estripado pelo menos o escudo também. Com essa espécie de espírito, os debuffs inverteram, velho. Puts. Mas tá bom. Eu vou colocar isso. Eu vou colocar isso aqui. Ultimate! Ah, 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 ah! Eu vou citar você. Agora só deixar... Eu não vou perder. Para alguém como você. Eu queria tirar o escudo pra poder matar essa... Essa menina no primeiro turno, velho. Não. Não, 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 não. Eu não tenho ideia de chegar em um lugar. Não tem muita... Não tem muita barreira, né? O que estou procurando? Que ridícula! Deve ser um pouco? Estou indo para mim. Eu amo ouvir. Eu amo essa dor. Você é meu mestre? Você é meu mestre? Não, não. Ah, meu pai! Não me importo! Tudo bem! A LG quis me trolar, mas deu tudo certo! Se você for medo, não vá. É o meu objetivo de restaurar um balanço. Essa é a guerra destruída. Deixe-me mostrar-lhe o meu segredo. Isso é uma grande terra! Eu vou enxergar minha própria justiça. É o meu objetivo de restaurar. Esse é só o começo. Deixe-me mostrar uma coisa. Deixe-me mostrar. Deixe-me mostrar. Deixe-me mostrar o que é necessário. Você não pode mudar o que está acontecendo aqui. Deixe-me mostrar. Apenas a fronteira! Não fazia sentido. Deixe-me mostrar o que está acontecendo aqui. Legal Você pode atirar tudo isso? Estou no centro Qual é o passivo? Ainda não tem passivo Deve ser bravo Eu nunca luto em uma batalha perdida Por que não surreste? Com minha autoridade Deixe-me guiar-te para a direita direita Você não pode atirar tudo isso Você não pode atirar tudo isso Para a Policia Com aprovado E... Para curar meu call Eric Lute! Para curar meu time Para curar meu time Para curar meu time Tudo bem Estou no centro Estou no centro Deve ser bravo Generoso Por favor, nos proteja Uma vez que você me enfrenta Me Você vai se tornar a escuridência Você vai se tornar a escuridência Eu preciso curar uma guerra. Você pode lidar com isso? Isso é apenas o começo. Por que não surreste? Eu vou fazer alguma coisa. Acredita-me para as profundidades de sua mente. Isso é tudo que você tem? Desculpe. Receba. Isso é tudo que você tem. Isso é tudo que você tem. Como eu vejo? Estou com o plano, não é? Assim. E embaixo. Detesto esse time, velho. Sinceramente, detesto. Eu acho que aqui eu vou de... Eu vou de... De Javi. Em vez da Angélica. E... Eu queria usar a Charlotte de novo, velho. Que saca. Não dá para usar. Eu posso usar o Violet. Eu posso usar a Fita de novo. Eu posso usar a Fita de novo. Eu posso usar o Violet. Eu posso usar o Violet. Toleste esse time. Eu posso usar a Fita de novo. Vamo 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 vamo. Desculpe. Esses irmãos... Enfimando a Revenção. Precisa pagar o dinheiro. Tudo bem agora, vá embora! Às vezes eu estou com medo. O poder do destino. Uma energia espiritual aqui. Um, dois, dois. Me dê o poder. Como é isso? Não o suficiente para perder a vida. Descobri o seu caminho. Minha peça mais poderosa. Eu não quero que o dinheiro não seja ativado. Não, eu não quero que o dinheiro não seja ativado. Eu não quero que o dinheiro não seja ativado. Eu não quero que o dinheiro não seja ativado. No lugar... O que você está olhando? O que você está olhando? Não acelure a morte. Apenas a vitória! Apenas o que você está olhando? Eu sou o mais forte! Eu não posso continuar nos rindos! Eu vou pegar uma presença! Eu não posso... Eu não posso iniciar! Eu vou pegar uma peça! Eu não posso conseguir uma peça! Eu vou pegar uma peça! Apenas ajuda. Você está tão forte! Nixie! O tempo está perdido. O tempo está perdido. Não! 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 Aureus, por favor, salva! Não acredito! Perdi porque eu não mudei a artefato da Challenger. Não acredito! Vou mostrar pra vocês. Não acredito nisso, velho. Eu já estava estranhando. Cadê? Eu não gastei seu Burning com nada. Eu também utei no errado com... Com... Com o Crawl. Fiz merda. Nossa, cara. Além de eu ter colocado o artefato errado, eu ainda fiz besteira, velho. Se não, eu ganhava. Ah, velho, olha aqui. É o que dá para uma saída de história e não esqueça de mudar os artefatos, cara. Ai, cara, eu não acredito nisso. Eu perdi por burrice e... Pô, os dois foram burrice, né? Porque eu não mudei nenhum artefato e eu ainda matei o errado. Eu tinha que ter matado a Rein na S3. O Rimuru não ia ser um problema, porque o Rimuru ia morrer mais rápido. Ai, cara, que burrice, velho. Que burrice. Enfim, né? Ai, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like. Podem hatear lá nos comentários também. Falar que eu... Que eu fui burro pra caraca. Que eu fui. Tinha que ter matado a Rein, velho. Não fazia nem sentido eu deixar a Rein viva. Mas, enfim, é isso. É... Valeu. Falou. E é nóis. Tchau, tchau.